Em tempos de epidemia, todo mundo em casa, confeccionando lancheirinhas para distribuir com as crianças. Peguei esses modelos da internet. Estou confeccionando. Já tirei os moldes, enquanto estiver prontinho, vou mostrar para vocês o restinho de cartulina que tem em casa. Então, eu resolvi fazer esse ninho para as crianças. Obrigado.